Eu perdi o dó Eu perdi o dó da minha sanfona Da minha sanfona eu perdi o dó E minha sanfoninha tocando sem o dó Me deixa muito triste morrendo de dó Onde é que tal você afina a dor? Vem afinar o meu fôlego por favor Venha correndo não demore muito não Pois esse fôlego é meu ganha-pão Venha correndo não demore muito não Pois esse fôlego é meu ganha-pão Eu perdi o dó da minha sanfona Da minha sanfona eu perdi o dó E minha sanfoninha tocando sem o dó Me deixa muito triste morrendo de dó Eu perdi o dó da minha sanfona Da minha sanfona eu perdi o dó E minha sanfoninha tocando sem o dó Me deixa muito triste morrendo de dó Onde é que tal você afina a dor? Venha afinar o meu fôlego por favor Venha correndo não demore muito não Pois esse fôlego é meu ganha-pão Venha correndo não demore muito não Pois esse fôlego é meu ganha-pão Essa música eu fiz pra você Manel Pachão Grande sanfoneiro pé de serra Grande afinador de sanfona Manel pega uma sanfona toda desmatelada Ajeita a bichinha e ela fica afinadinha Fica novinha em folha Parabéns Manel, vai em frente meu irmão Eu perdi o dó da minha sanfona Da minha sanfona eu perdi o dó E minha sanfoninha tocando sem o dó Me deixa muito triste morrendo de dó Eu perdi o dó da minha sanfona Da minha sanfona eu perdi o dó E minha sanfoninha tocando sem o dó Me deixa muito triste morrendo de dó Onde é que tal você afina a dor? Venha afinar o meu fôlego por favor Venha correndo não demore muito não Pois esse fôle é meu ganha-pão E minha sanfona eu perdi o dó